E agora com vocês, a Serecha do VF É o VF apaixonado Já faz seis dias que eu ligo, te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com o abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e não solta jamais Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar Eu vou falar Quando a saudade apertar Quando a mente se lembra Quando a boca falar E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar que me te abra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar a gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro da sua mente Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar É pra sempre Mas não soube aproveitar Mas não soube aproveitar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar